Olá a todos, boa noite Boa noite a todos Muito obrigado, bispo Obrigado, presidente Sr. Rosane, thank you Senator, thank you for having us And we have, by Sergio He did so much work Thank you And Good evening, Brasilia Boa noite, Brasil My name is Sunday It means Sunday, Monday, Tuesday Sunday So, if you cannot pronounce Sunday Say it in Portuguese Pode falar em português mesmo Domingo, me chamar de pastor Domingo Yes, yes Tudo bem, eu não ligo My wife Minha esposa Also is Sunday Também é Sunday But for female Mas é a maneira No feminino de dizer Domingo So, simple That's a name too Então se fala Domingo e Dominga Yes Amém Pode falar That's my wife Ali, minha esposa ali Dando tchau Yes Sim, sim Domingo 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 Dominga Yes Muito bom Yes Yeah, yeah Let's pray Vamos orar Father, in the name of Jesus Pai, no nome de Jesus You are here O Senhor está aqui Now, Spirit of God Agora, Espírito de Deus Will release you Nós liberamos aqui To fill this place Liberamos o Senhor Para encher este lugar With your tangible power Nós queremos sentir a tua presença Tangible power Nos dê poder Tangible power Poder tangível Que nós podemos tocar Let them feel your presence Que eles possam sentir a tua presença Right now Agora Let the Spirit of God Que o Espírito de Deus Begin to move Comece a se mover aqui Across this auditory Por todo esse auditório In the name of Jesus No nome de Jesus Cover this place Que o Senhor possa cobrir esse local With your presence Com a sua presença Qualquer problema Que esteja na vida do seu povo We ask Nós pedimos Spirit of God That you will touch them now Que o Senhor possa tocá-los agora In Jesus No nome de Jesus I am going to be I am going to be I am seeing things In the Spirit I am going to be Ministring to them In the Spirit In the word of knowledge And word of wisdom Palavras de conhecimento Palavras de sabedoria There is somebody That has a goita In the big throat Goita Goita here Yes Touch yourself Like this That smoke Is big It is going to go down Just touch yourself I am going to pray for you God is healing you now There is somebody else Tem mais alguém Aqui neste lugar That has crashes Skin disease On the spine Que tem poder Aqui na espinha dorsal Aqui nas costas God is touching He is going to clean That thing Deus vai limpar você Deus vai tocar você In the name of Jesus No nome de Jesus Right now Right now As we are talking Somebody is having pain In this side of the body God is going to heal you now Deus vai te curar agora There is someone Tem mais alguém aqui A mother A mom Praying for a child That is having mental problems Yes Mental psychiatric problems If you are praying for somebody With a psychiatric situation Se você está orando por alguém Que está tendo problemas mentais Problemas psiquiátric We come against that problem now Nós estamos orando Por esse problema agora Contra esse problema I speak to the spirit Of mental disorder E eu declaro agora Que todo o espírito De problemas psicológicos We command that spirit To leave that person Nós ordenamos Para que esse espírito Saia agora In the name of Jesus No nome de Jesus We release the spirit of God Nós liberamos O espírito de Deus To go to that hospital Para ir para aquele hospital And set that person free E libertar aquela pessoa To go to that house E ir para aquela casa And drive out That spirit E tirar todo aquele espírito Do marido In the name of Jesus No nome de Jesus In Jesus name 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 In Jesus name Oh, Shakalara Bacazatai Oh, Aleluia Glória a Deus Shekalara Bacazatai Chekalara Bacazatai Chekalara Bacazatai Oh, Em nome de Jesus Chekalara Bacazatai Em nome de Jesus Eko Sokolombo Problem with the blood Problem with the blood Problem with the blood I was trying to discern What I'm saying In the spirit It's a blood system Blood problem And an enemy of the blood Of the blood é como se os vasos sanguíneos estivessem com problema você sabe com problemas do sangue Deus está te tocando Deus está curando você agora há uma mulher aqui que Deus quer curar que está tendo um problema feminino um problema de mulher um problema de mulher Deus está curando você agora se você coloca a mão sobre você Deus está te curando em nome de Jesus alguma pessoa que está com problema na parte de baixo das costas em nome de Jesus nós repreendemos esse problema nós repreendemos e mandamos sair agora em nome de Jesus em nome de Jesus problema na cabeça nós mandamos sai agora em nome de Jesus problema no sangue nós declaramos sai agora em nome de Jesus problema no sangue nós mandamos sai agora somebody has blood coming out of the nose we command that problem to go in Jesus name we command that heart to be corrected now in Jesus name there is somebody that's having problems in the stomach toward the right hand of your stomach we command everything to be normalized and restored in Jesus name in Jesus name you know what is cholesterol somebody is having too much cholesterol and it's going to give you problems with your blood blood in the head it's going to but God is going to remove it if you have too much cholesterol put your hand on yourself God is going to help you cover coming in Jesus name in Jesus name I spoke about women with women problems but God show me more more women with women problems put your hand on yourself be inude in Jesus name in Jesus name in Jesus name in Jesus name hallelujah right ear right now o problema no ouvido direito somebody lost 60% of his ear alguém que perdeu 60% da sua habilidade de escutar do lado direito we charge we command that ear to be opened now in Jesus name in Jesus name in Jesus name knee o joelho problem with the knee problem with the knee God is healing you now in Jesus name she can't remorse hallelujah hallelujah shakalados healer hallelujah somebody is having stones in the kidney problemas no rim pedras nos rims she can't remorse on you be healed we command those stones to disappear nós declaramos que essas pedras desapareçam em nome de Jesus 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 another heart condition is being healed I know the heart condition is being healed I know the heart condition is being healed I can't see the name of this situation but it's connected to your head lower part of your head be healed in Jesus' name in Jesus' name problem with the teeth and the lower part of the ear in Jesus' name be healed in Jesus' name in Jesus' name in Jesus' name there's somebody that has problem in the armpit yeah, maybe something is growing there be healed in Jesus' name as I'm talking about that as I was talking about that somebody just said let's mention my problem and your problem is just under your nose on top of your lip very specific God is healing that team in Jesus' name 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 I'm trying to pick things up in the spirit I'm trying to see more in Jesus' name I'm starting to see more in Jesus' name in Jesus' name digestion problem digestion problem digestion 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 Seja curado em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus No nome de Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Levante suas mãos pela fé Qual é a sua situação Deus te cura Deus está aqui E Ele sabe da sua situação Ele sabe de você Ele te conhece Ele te conhece Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Receba agora Receba Receba Em nome de Jesus Eu uno a minha fé sua E eu libero agora O milagre que você precisa 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 A salvação que você precisa A salvação que você precisa Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Let's give God a round of applause Você pode aplaudir ao Senhor Aplausos Aleluia A mulher A mulher A mulher A mulher Somebody will know What I'm talking about Uma mulher Deu a luz Alguma pessoa sabe Do que eu estou falando Aqui A mulher A mulher Que deu a luz E teve uma complicação Depois que o cordão umbilical Foi cortado Houve uma complicação O Senhor vai resolver Essa situação Para o bebê E para a mãe Em nome de Jesus Amém Aleluia Sim 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 Aleluia 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 Eu já falei sobre pedras Eu já falei sobre pedras Eu já falei sobre pedras Pedras nos rins Já falei sobre isso Mas tem mais uma pessoa Que o Senhor quer curar De pedras nos rins Mais uma pessoa aqui Sim Aleluia 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 Eu estou liberando Como se fosse uma antena Pelo Espírito Para que eu possa captar Aquilo que eu preciso falar Nessa noite No nome de Jesus Eu estou tentando escanear Aqui o auditório Pelo Espírito Pelo Espírito No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Sim Começa a receber Apenas receba Alguém que está tendo enxaqueca Dor de cabeça Principalmente no lado esquerdo Da cabeça Começa a receber Levanta suas mãos E receba Receba Alguém com um problema Aqui no cotovelo Você não pode ter Você não pode ter A situação de pele Aqui na região Do cotovelo Alguma coisa na sua pele Faz tempo que você tem esse problema Mas nessa semana Vai sair em nome de Jesus Há um homem Jesus Jesus veio Para libertar os cativos Para libertar os cativos Para libertar os cativos Não é uma história Não é uma história qualquer É uma realidade Stop Alguém que teve uma cirurgia Passou por uma cirurgia Uma operação Aqui nessa área Mas depois dessa cirurgia A razão pela qual você foi operado Você não foi curado com a cirurgia A sua liberdade está chegando No nome de Jesus Aleluia Aleluia Ok Ok Quanto tempo do we have? Vamos para a palavra de Deus Vamos para a palavra de Deus Então Vamos dar a Deus Um round de aplausos E sentar Aleluia Aleluia Pode se assentar Aleluia Aleluia Sim, aleluia 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 Eu vou estar pregando nessa noite From Galicians In Galatas Chapter 4 Capítulo de número 4 Galatians Galatas Chapter 4 Galatas 4 From verses 1 to 3 Do verso de número 1 Ao verso de número 3 O tema da mensagem dessa noite Será chamado Por que você Não deve permanecer como um cristão bebê Um cristão imaturo Um bebê na fé Por que você não pode permanecer Um bebê Como um bebê Imaturo na sua fé Um bebê Não depende do seu idade físico Não tem a ver com a sua idade Com a sua idade física Biológica Você pode ter 70 anos E ser um bebê Você pode estar na igreja Você pode estar na igreja Aqui há 50 anos E ainda assim Ser um bebê na fé A questão é Mas a questão é Você tem consciência De onde você está Se você ainda é imaturo Ou se você Já é maduro Na sua fé A Bíblia diz Que o Senhor sabe Daqueles que pertencem a Ele Será que Deus sabe Que você É um filho maduro De Deus Ou será que Deus Ainda vê você Como um bebê Na fé E qual é a razão Pelo qual você Não pode permanecer Como um bebê Na sua fé Por que isso é ruim Para você Galatians capítulo 4 Responde a essa pergunta Agora eu digo Que o filho As longas ele É um filho Não deve At all From a slave Though Ele é um mestre De todos Verso de número 1 Galatas 4 1 Digo porém Que enquanto o herdeiro É menor de idade Em nada difere De um escravo Embora seja dono De tudo No entanto Ele está sujeito A guardiães E administradores Até o tempo Determinado Por seu pai Verso 3 Verso de número 3 Assim também nós Quando éramos menores Estávamos escravizados Aos princípios Elementares Do mundo A primeira coisa Que eu gostaria Que vocês prestassem Atenção É no verso De número 3 Você lembra do tema Da mensagem Por que você E eu Não devemos Permanecer Como bebês Na nossa fé No verso de número 3 Nós vemos No verso de número 3 Nós vemos Ele diz Children Are in bondage Under the elements Of this world Children When you remain a child You are in bondage Aqui diz que Quando você permanece Como uma criança Você ainda está ligado As coisas desse mundo Você ainda está ligado A estar debaixo Sobre as coisas desse mundo If you remain a child Se você se permanece Como criança As a cristão Como cristão You are not free Você ainda não é livre Você ainda está Sobre as correntes Desse mundo Bondage Correntes It is not worth it To be a cristão If you are still Going to remain Under bondage Não vale a pena Você continuar sendo cristão Se você ainda está Preso por amarras Você ainda está Preso por correntes Porque Jesus Nos chamou Para a liberdade But despite the fact That Jesus Had paid the price For us to be free E Jesus pagou O preço Para que nós Fossemos livres Despite that fact Mesmo assim Mesmo sendo pecadores Jesus pagou O preço Para que nós Fossemos livres You Will remain In bondage Despite what Jesus has done Se você continuar Imaturo Você vai permanecer Em correntes Ainda assim Mesmo Jesus Tendo pago O preço Para a sua liberdade You will remain In bondage Você vai permanecer Preso Mesmo Jesus Já tendo te libertado Isso é algo Muito irritante E é muito Inpleçante Isso é algo Que não é Agradável Se Jesus já Te libertou Você deve permanecer Em liberdade Mas uma coisa Pode te levar De volta Para as prisões Para estar Como prisioneiro Para a servidão E essa coisa é Permanecer Como um imaturo Como um bebê cristão Mas a servidão Por quem Você vai servir A quem Ou preso A que A serviço Do que Você vai estar Preso Você vai estar A serviço Do Deus Desse mundo Das coisas Desse mundo O que Que isso Significa Se você É uma criança Um bebê cristão Imaturo Na fé Os inimigos Os elementos Desse mundo Serão Seus senhores Serão O senhor Sobre você Deixa eu explicar Isso para você O que significa Que os elementos Desse mundo Serão Os seus senhores Servidão Estar preso Significa Eu vou usar ele Como meu exemplo Servidão Significa Isso que significa Estar a serviço Ou estar preso Aos elementos Desse mundo A pessoa que estiver Te segurando Aqui É o seu senhor Quando você Permanece Como uma criança Como um imaturo Um bebê cristão Você permanece Em bondade Under Some other Powerful forces Você permanece Preso Você permanece A serviço De coisas Desse mundo O que Que forças São essas São chamadas Aqui como Nós lemos Elementos Desse mundo E quais são Exemplos De elementos Desse mundo Número um Vanity Of life Vanity Of life Vanity Da vida Vanity Of life Vaidade That is That is An element Of the world Esse é Um elemento Aqui desse mundo So How do you Know somebody Who is Under the Bandage Of vanity E como você Sabe Alguém Que está Debaixo Da vaidade Desse mundo Preso A vaidade Desse mundo He doesn't Live for Purpose He doesn't Live for What God Created him To live for He lives For vanity What is Vanity Running Up and Down Trying to Make a Living To survive God Is here God Is waiting Hey Come But it's Too busy I must Eat I must Bring Food To the Table I must Work I don't Have time For God I don't Have time For missions I don't Have time For purpose I'm busy I'm busy Bondage To vanity That's why You must Now remain A baby Christian Because When you Become A son Of God You tell Vanity I don't Have time For you I don't Follow Survival Instinct I don't Follow The instinct Of Survival I Follow The direction Of God I Sigo A direção De Deus I am A son Of God Eu sou Um filho De Deus The will The will Of God Is number One In my life A vontade De Deus É o número Um Na minha vida That is When you Are a son Isso é Quando você É um filho But when you Are not A son When you Are a child Mas quando Você não É um filho Você é Um bebê When you Are a baby Cristão You cannot Tell vanity To go away No you Are under The bondage Of vaidade Another Factor To know Who is Under The bondage Of vanity When you Ask somebody Like that What are The most Important Things In your life They will Tell you Ele vai Te falar My work My children Meus Filhos My wife Minha esposa Deus É o número Cinco Número dez Nas prioridades dele When you Are a child When you Are a baby Uma criança As coisas Desse mundo Are the most Important Priority In your life But when you Are a son Mas quando você É um filho Things Of God As coisas De Deus God's Priority As prioridades De Deus Doing the will Of God Você faz A vontade De Deus Porque são A sua prioridade A vontade De Deus É a sua prioridade Então quando você Vê pessoas Who are Living For Something Else Que estão Vivendo Por algo A mais A prioridade Dessa pessoa É qualquer coisa Menos A de Deus São bebês Na fé Eles estão Presos Eles estão A serviço Dos elementos Desse mundo Elementos Desse mundo São coisas Que não nos levam Aos céus Não nos levam Aos céus Não nos levam Aos céus Carros Não podem Nos levar Aos céus Carros Não podem Automóveis Não nos levam Aos céus Então se você vive Apenas para ter um carro Você está preso Você está a serviço Do seu carro É um elemento Desse mundo Se você vive Apenas para a sua família Família é bom Família é algo lícito Mas tem que ser secundário A Deus E a sua vontade Você tem que ser secundário A Deus e a sua vontade Mas se você vive Apenas para a sua família Mas você não tem Tempo para Deus Você sabe o que Jesus falou? Não há casamento Nos céus Elementos desse mundo São quando você vive Para algo Que não tem lugar Nos céus Elementos desse mundo São quando você vive Para algo Que não tem lugar No céu Que não é do céu Fama Fama Glória Para você mesmo Self-engrandecimento Você se engrandecer Um auto-engrandecimento Não há lugar Para isso no céu Então qualquer um Que não está vivendo Para as prioridades De Deus Você talvez não saiba disso Mas você está a serviço Você está preso Para os elementos Desse mundo Mas A coisa interessante A coisa interessante É que é Essa pessoa Todos nós Nós somos cristãos Nós já nascemos de novo Então por que muitas vezes Nós caímos Nos elementos Desse mundo Nós estamos Sobre os elementos Desse mundo Porque nós escutamos Mais A televisão Para que nossos familiares Nos nossos relacionamentos Estão falando Nós estamos escutando Mais a essas coisas Do que nós escutamos Os céus Televisão É mais autoridade Do que a palavra de Deus Porque muitas vezes Quando você está A serviço Ou quando você está preso Nos elementos desse mundo Não é porque você é mau É só que Você está sob a influência Desse mundo Você precisa se libertar É muito caro É muito caro É algo que custa muito Não crescer Não amadurecer E se tornar um filho Ele diz Eu estou falando do verso 3 Que eu estou falando Eu estou falando do verso 3 Mas vamos voltar para o verso 1 Agora eu digo Digo porém Que o herdeiro Enquanto o herdeiro É menor de idade Em nada difere De um escravo Embora seja dono de tudo Você é um filho de Deus A child of God Aliás Você é uma criança Você é um bebê A child of God Você é um filho de Deus Mas você não é diferente De um escravo Porque você está preso Se você está serviço Nos elementos desse mundo Quantos, muitos cristãos A única razão A única razão Pelo qual você pensa Que você é cristão É o fato de você vir à igreja Mas você está Da mesma maneira Under the bondage Of elements of this world As unbelievers Are under the bondage Mas você está Da mesma maneira Que pessoas que não servem A Deus Estão sobre a governança Dos elementos desse mundo Você também está Não há diferença Entre você Não há diferença Entre você Que ainda não aceitaram Jesus Não há diferença Entre você E os escravos Você é a mesma coisa Por quê? Porque é perigoso Você permanecer Como um bebê Na sua fé Isso significa Verso número 2 Você e sua vida Serão sob a administração De guardiões E administradores Você estará sujeito A administradores E guardiões E o que são Esses administradores E guardiões? Você vê A Bíblia diz Da mesma maneira Que os filhos de Deus São guiados Pelo Espírito de Deus Que os filhos de Deus Eles são guiados Principalmente Pelo Espírito de Deus A orientação deles É o céu A navegação deles A maneira como eles Navegam Vem de Deus Vem dos céus Isso é a razão Pelo qual eles São filhos de Deus Não apenas filhinhos Bebês de Deus Sons Mas sim filhos Maduros Os filhos são guiados Os filhos são guiados Pelas prioridades dos céus Mas os bebês As crianças São guiados Por guardiões E administradores Porque eles estão Sobre o serviço A servidão Então quais são Esses administradores Que o verso está falando Número um Survivors O espírito de sobrevivência Apenas sobreviver Sobreviver A necessidade de sobreviver A necessidade de comer Então o que está Puxando as pessoas Em vida Para fazer o que eles Querem fazer Mas o que tem Trazido pessoas A fazer apenas Aquilo que elas querem fazer Não é a vontade de Deus Não é a vontade de Deus Não é o propósito de Deus Mas o que está Puxando elas A fazer as coisas Porque eu estou com fome Ou eu preciso comer Eu preciso comer Eu preciso sobreviver Eu preciso sobreviver Você se pergunte Pergunte a você mesmo O que é que te faz Fazer as coisas Que você está fazendo É o seu desejo De agradar a Deus É o seu desejo De fazer a vontade de Deus Ou é simplesmente A razão pela qual Você precisa comer Sobreviver Ou porque você Apenas precisa sobreviver Ou porque Você quer ser orgulhoso E dizer Eu também tenho um carro Eu tenho um carro Então eles correm Então eles correm Para fazer as coisas Apenas pelos problemas Mas os filhos maduros Eles fazem as coisas Porque Deus os manda fazer Você vê a diferença Então você não deve permanecer Como um filho Quando você permanecer Como um bebê Você estará preso Da vaidade Problemas You know Diferentes coisas Porque Deus não vai te guiar Deus não está Sobre a guia de Deus Deus não quer que você Se permaneça dessa maneira Deus quer ser o seu pai Ele quer ser aquele Que vai te guiar Ele colocou o seu espírito Dentro de você Para que você possa ser guiado Pelo espírito dele Não apenas o que você Não apenas na rua Não apenas andando Não é a pobreza Que vai te guiar Não é o orgulho Das coisas Que vai te guiar Não é a vaidade Que vai te guiar Não é a vaidade Que vai te guiar Não é o orgulho Mas a vontade de Deus A vontade do Pai Ele diz Seek ye first Seek ye first Procurar primeiro Buscar primeiramente O reino de Deus E a sua justiça Então como um filho O espírito que vai guiá-lo O espírito que vai guiá-lo Vai te dar direção Para você enfrentar as coisas Porque pela razão do reino O reino de Deus A vontade de Deus Porque um filho de Deus A vida é sobre uma coisa Que a vontade dele seja feita Na terra Como no céu Eu Como um filho de Deus Como ele Eu devo ir para a política Porque eu tenho que trazer A vontade de Deus Para a terra É isso que ele está fazendo Eu não me importo Se eu me torno presidente Ou não Eu tenho que trazer A vontade de Deus Não é a ambição Que está me dirigindo É a vontade de Deus Se eu posso trazer A vontade de Deus Para a política Eu estou bem É isso que um filho de Deus faz Outra pessoa Eu preciso me tornar Um milionário Um bilionário Por quê? Não porque eu quero ser melhor Que meu irmão Que a pessoa que está violada Mas porque eu quero trazer A influência de Deus A influência de Deus Para o mundo Para a sociedade Através do que eu tenho Você não está Sobre os elementos Desse mundo Não Você está debaixo Da vontade de Deus A vontade do Pai Quando os filhos Vivem dessa maneira E essa é a razão Pelo qual você Não pode permanecer Como uma criança Espiritual Muitos cristãos Eles são 99% De cristãos 99% Eles estão vivendo Presos Estão vivendo A serviço Dos elementos Desse mundo Mas Eles tentam Compensar E confortar A si mesmos Eu vou para a igreja Eu vou para a igreja Eu vou para a igreja Eu dou meu dízimo Eu dou minha oferta Então eu estou compensando Deus Pelo menos uma vez por semana Eu vou na igreja Talvez duas vezes Eu dou 10% Eu estou De boa Estou tranquilo Mas o que nós estamos Falando aqui O que é que está dirigindo A sua vida Diariamente O que é que está dirigindo A sua vida Diariamente Quem é que dita Quem é que está falando A quem você dá ouvidos O prazer de quem você segue Diariamente É a vontade Da vaidade É os prazeres Da vaidade É por causa Dos problemas É por causa Da sobrevivência A pena de sobrevivência É isso que está dirigindo Todo dia Esse é seu Deus Esse é seu Senhor Romanos capítulo 6 Diz Que aquele a quem você dá ouvido Aquela pessoa Você é escravo A quem você escuta Quem te dirige Direciona É quem é essa pessoa Que está te ditando Pra andar O seu orgulho A sua vaidade É isso que está dirigindo Você Você é escravo disso Mas se você está sendo dirigido Apenas fazer dinheiro Pra glorificar a Deus Pra fazer a vontade de Deus Você está sendo guiado Pelo Pai O que é importante Não é quantas vezes Você vem pra igreja O que é importante O que não é importante Não é se você dá dízimo Ou se você não dá O que é importante O que é importante O que é que te dirige Diariamente O que te direciona Qual é a sua motivação Principal O que motiva Cada uma das suas ações O que motiva Por que você quer ter filhos Tudo tem que ser motivado Eu quero me casar Porque eu quero glorificar a Deus Eu quero ter filhos Porque eu quero glorificar a Deus Eu quero ter aquele carro Aquela casa Porque eu quero glorificar a Deus Eu quero ir pra política Porque eu quero fazer a vontade de Deus Quero trazer a realidade de Deus Eu quero ir pra samba Industry Entertainment Eu quero ir pra área Eu quero ir pra área da música Do samba Área de entretenimento Porque eu quero trazer o reino de Deus Pra aquela área Mas a maioria das pessoas A maioria dos cristãos Eles querem ter um trabalho Apenas porque eles querem sobreviver Deus é secundário Eles vão lembrar de Deus Depois Bem depois Mas você deve ir estudar Deve se preparar A sua profissão Porque você sabe Que através da sua profissão Você pode fazer a vontade de Deus Você deve fazer E ir pro trabalho Porque você sabe Que através daquele trabalho Você vai preparar Uma plataforma Pra fazer a vontade de Deus Aqueles que são guiados Pelo Espírito de Deus Eles não são crianças Eles são filhos maduros de Deus Eles buscam o reino de Deus primeiramente E buscam a sua justiça São os filhos de Deus Quem busca o reino e a justiça São filhos de Deus Aqueles que colocam a sua vida Aqueles que colocam a sua vida À disposição Para trazer o reino de Deus Para a terra Assim na terra Como no céu Esses são Filhos e filhas de Deus If you are either Submitted to the kingdom Of God Or you are Under the bondage of vanity Você está Sobre o reino de Deus Ou sobre os elementos Desse mundo Only sons Só os filhos Somente os filhos Can say no to vanity Pode dizer não Para a vaidade Só os filhos Can willingly Submit themselves To the kingdom And the will of God Só os filhos Conseguem se colocar Disponíveis Para o reino de Deus E para a sua vontade To give their lives To serve the will And purpose of the kingdom Para servir ao reino E o propósito do reino Now Agora In Isaías Chapter 9 Verse 6 Capítulo de número 9 Verso de número 6 The book of Isaiah Isaías Chapter 9 Verso de número 6 It says For unto us A child Is born But unto us A son Is given For unto us A child Yes For unto us A child Is born Unto us A son Is given This is very deep This is very deep This is talking About Jesus Now listen Closely Jesus Was born As a child Jesus Nasceu Como um bebê Como uma criança Children Criança Are Born Uma criança Nasceu Which means O que significa Children Are a burden A criança Quando você nasce Obviamente Você é uma criança Because if you are born A child is born Porque se uma criança Nasceu The mother Can not go Anywhere She wants Anymore She has to Amamentar A todo momento She cannot Sleep at night Nine hours She has to Wake up Children Filhos Are Bodies Children Are Problems Children Are Problems Yes Inconveniences That's why You remember It says A heir As long as Is a child Is not A friend So When you are A child You have Somebody's Headache For somebody For your mother For your father Have you ever seen A child Five months Six months One year Who comes To the daddy To the father Daddy Are you eating Today What should I make For you to eat A child Don't do that Bebê De cinco Seis Meses Não faz isso Mama Eat 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 Only Body Only Children Only think About themselves When you are A child Of God When you come To church You only come To church To ask for Bless me Bless me Papa Bless me Papa I want to be healed Papa I need money Papa I need Vanity Papa That most Christians They use God They use God For themselves They are Abordering To God But Sons There's There's Sit I take care of You Mommy What do you want To eat Sons of God Sons of God They don't come to church Because they need God to give them bread and butter That's why they come to church They come to church Because they know the Father has a need also Porque eles sabem que o pai também quer que eles façam algo Eles viram para Deus e falam Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? O que o senhor quer, senhor? O que o senhor quer? O que o senhor quer aqui nessa terra? Qual é a sua vontade? Eu estou aqui Eu vou fazer isso para o senhor Agora vamos de volta para Isaías Porque um menino nos nasceu Jesus nasceu como um dependente Como se fosse um filho, um problema para Maria e para José Porque uma criança é a dor de cabeça de alguém Mas Jesus nunca permaneceu como um bebê Veja o que filhos fazem Uma criança nasceu Mas filhos São doadores Dão O que significa dar? Dar Se entregar para lutar Se entregar para batalhar Deixa eu dar para vocês uma ilustração Porque Deus amou o mundo John 3,16 Porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu O seu filho Unigênito Only sons Can be given To become deliverers Para se tornar a liberdade Para pessoas Para se tornar salvadores Porque Deus amou o salvador Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo Ele não deu o seu bebê Se ele desse um bebê É problema É problema Crise Mas ele deu um filho Para que todo aquele que nele crê Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Tenha a salvação Porque filhos são salvadores Filhos são deliverers Filhos são libertadores Filhos In Psalms In the book of Psalms In the book of Psalms Songs Filhos They meet the enemy By the gate Eles encontram os filhos Eles encontram os inimigos Nos portões They stop the advancement Of the enemy Eles param Todo o movimento Do inimigo They defend The kingdom of God Eles defendem O reino de Deus They establish The kingdom of God Eles estabelecem O reino de Deus Songs Filhos Are servidores São salvadores Songs A deliverer São libertadores For 30 anos Unto us A child Is born A child For 30 anos Jesus Was functioning As a child Under the authority Of Mary And Joseph But what then Mas um dia Em Mateus Capítulo de número 3 Verso 16 Jesus tinha 30 anos Ele foi para João Batista E foi batizado E quando ele voltou Quando ele saiu da água O céu testificou Ele não está mais Ele não está mais Sobre a autoridade De Maria e José Mas hoje Um filho Foi dado ao mundo Para que todos E o céu E o céu se abriu E aí Deus O Pai Disse Behold Este é meu filho amado Com quem eu tenho prazer O que significa Que a partir de hoje Jesus Jesus Estava dando A deliverer Como um libertador Como um salvador Of the world Sons Are given Filhos Entregam Unto Mosse Unto us A child Is born Joseph And Mary A child Born But to us To the world A son Is given To become Our deliverer Porque para Maria E José Um bebê Foi entregue Mas para nós Um filho Deus nos deu Um filho Maduro Um filho Para nos libertar Porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo De tal maneira Que ele não deu um bebê Ele não deu uma criança Ele deu um filho Porque filhos São aqueles que libertam Porque filhos São libertadores São salvadores Wow In Romanos Chapter 9 Romanos Chapter 9 Romanos Verso de número 9 Yes Sim The Lord Of Saval Had left us A son Or a seed We would Have become Like Sodom And we would Have been made Like Gomara Isaías Perdão Romanos 9 29 Como anteriormente Disse Isaías Se o Senhor Dos exércitos Não nos tivesse Deixado descendentes Já estaríamos Como Sodoma E semelhantes A Gomorra Que se Deus Não tivesse Nos dado Descendentes De um filho Que se Deus Não tivesse Nos dado Uma semente Nós nos teríamos Tornado Como Sodoma E nós teríamos Perecido Como Gomorra Por que Por que Porque filhos São libertadores Desse mundo Filhos São esperanças Desse mundo Porque a igreja Hoje Possa levantar Filhos Só há um destino Para o mundo Sodoma Gomorra As pessoas Perecem Quando não Existem Filhos As pessoas Caem em Corrupção Quando não Há filhos Se Deus Não levantar Filhos Para a política Em Brasília A corrupção Vai reinar Na política E aí A política Vai estar Presa A corrupção Disfunção Disfunções Na nossa política Sodoma E Gomorra Reinarão No nosso país Se Deus Não nos der Sementes Se Deus Não nos der A semente Se Deus Não nos der A semente Todos Se tornarão Como Sodoma E Gomorra Todos os países Adonep Se Deus Não tivesse Nos dado Uma semente A corrupção Já teria Tomado Conta Do Brasil Não haveria Mais esperança Para os brasileiros Mas Adonep É uma semente Os cristãos São sementes Na política Se Deus Não nos tivesse Dado semente Todos já teriam Nós teríamos Perdido tudo Pela corrupção Pela Sodoma Por Gomorra Me diga Qualquer lugar Que você tenha Problemas No Brasil O problema é Que uma semente Ainda não Levantou Um filho Ainda não Se levantou E é por isso Que esse lugar Ainda está Preso Mas quando um filho Vem Porque a nós Uma criança Foi dada Mas depois Um filho Foi entregue Porque se há corrupção Na política Nós precisamos De um filho Para começar Na política Se há corrupção No samba Nós precisamos De um filho Para ser entregue A música Ao samba Se há corrupção Se há problemas Se há problemas De pobreza Nós precisamos De um filho Para ser entregue Esse é o propósito Da igreja Não para fazer Membros Não para ter Membros Na igreja Não para vir Apenas Todo domingo E bater palma O propósito Da igreja É fazer Que todos Aqui Sejam Filhos Filhos Maduros Que vão fazer A vontade De Deus Na área Das artes Na área Da economia Na área Da sociedade Nas famílias Na área Das crianças Mulheres Na política Na engenharia Na engenharia Na ciência Na tecnologia Em todas as áreas O propósito Da igreja É levantar filhos Filhos Que dão Filhos São dados Filhos Dão Entregam São salvadores São libertadores Por que Deus Amou o mundo Por que Deus Amou o mundo De tal maneira Apenas Uma resposta Apenas Uma resposta Uma solução Não havia Outra solução Uma resposta Apenas Uma resposta Apenas Uma resposta Apenas Uma resposta Para o problema Do mundo Para a falta De esperança No mundo Para a razão Do mundo Perecer Uma resposta Somente É um filho O filho O filho O filho O filho O filho O filho Por que Porque filhos Entregam Filhos são entregues Como Libertadores Filhos São salvadores Porque Deus Amou o mundo Que ele entregou Seu filho Para que o mundo Não perecesse Qual que é a salvação From perishing Da destruição Qual é a salvação Do perecimento Filhos O filho São a resposta Qual é a resposta Para a vida eterna Filhos Em Abacuque Capítulo 1 Verso 21 Porque diz que Em Sião Save-os Salvadores Deverão vir Save-os Deverão Em Sião Is the church O Sião É a igreja Do Senhor O propósito Da igreja Is to raise up Save-os É levantar salvadores Quem são os salvadores Sons of God Os filhos de Deus Pessoas que não estão presos A vaidade Pessoas que não estão presas A si mesmos Pessoas que não estão presas A necessidade de sobreviver Pessoas que não estão presas Aos problemas Pessoas que estão presas Estão a serviço de Deus E ao reino de Deus Pessoas que estão presas A vontade do Pai Pessoas que querem fazer A vontade de Deus Que querem viver Para a vontade do Pai Filhos Quando os filhos se levantam Salvadores também se levantam Se Deus não nos tivesse entregue Uma semente Nós seríamos como Sodoma Todo lugar onde não tem filhos Se torna como Sodoma Se a igreja no Brasil Se a igreja no Brasil Se recusar a levantar filhos Se tornará como Gomorra Como Sodoma Anywhere that is bad In your country Is because The church Has refused to raise up Sons For that place Na nossa sociedade Onde as coisas estão ruins É porque a igreja Se recusou a levantar filhos Naquele lugar Eu quero te desafiar Nessa noite Que você possa transformar A sua mente Mudar a sua mente A não permanecer Como uma criança Porque uma criança Ainda que a criança Seja herdeira do Pai Não é diferente De um escravo Se não se torna Se não se tornar um filho Ele está preso A os elementos Desse mundo Porque ele não cresceu Para se tornar um filho Sons São liberadores Sons Você é chamado Para ser filho de Deus Que você possa ter Essa responsabilidade Na sua vida Trazer cura Trazer libertação A vontade de Deus E o reino de Deus Para esse lugar Me escutem com atenção 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 Fale para você mesmo Eu não quero apenas Ser Apenas ir para a igreja Eu não quero apenas Viver na igreja Eu quero me tornar um filho Uma filha de Deus Eu quero me tornar um doador Eu quero me tornar um doador Eu quero me tornar um salvador Traz a salvação Eu não quero mais estar Sobre as atavidas Eu não quero mais estar Sobre os elementos Desse mundo Eu quero me tornar A solução Eu quero dar Eu quero me entregar Para ser uma solução Eu quero me entregar Para ser uma solução A ser resposta Não apenas alguém Eu quero me tornar um filho de Deus Que é guiado pelo Espírito de Deus Vivendo para o reino de Deus E a justiça de Deus A vontade de Deus Seja feita aqui na terra Como é nos céus Aleluia Eu tenho muitos livros Sobre esse assunto Um deles é chamado Kingdom of Songs Kingdom of Songs Reino dos Filhos Mas meus livros são todos em inglês Me perdoem Adonep vai resolver esse problema Para você Nós temos meus livros em inglês Eles estão todos que é Adonep já Mas o presidente Acuna Altamir Já prometeu que ele vai traduzir Para português os livros Para que você possa aprender mais Eu apenas tenho um dia com você Uma noite com vocês Mas eu tenho que terminar agora Mas antes de eu ir embora Mas antes de eu ir embora Let me tell you my story So that you know It is not a theory When I was 13 years old 33 years ago 33 years ago I left my country Africa In Nigeria Eu saí do meu país Nineteen Eu tinha dezenove anos Dezenove anos Com a determinação De acabar com o comunismo E trazer o reino de Deus Com a determinação De acabar com o comunismo De vencer o comunismo E trazer o reino de Deus 20 anos 20 anos depois 20 anos depois 20 anos depois Eu fui capaz de começar uma igreja Na antiga União Soviética Where We have All over the countries Over 100,000 members 100,000 members In Kiev The city Where we have 25,000 We have You know Maybe over 50,000,000 people Give their life to Jesus 50,000,000 This is all over Eastern Europe In 50 countries In 50 countries In 50 countries Que entregaram sua vida Para Jesus I'm In our church I am my wife We are Some of the only Few black people there Europeans don't Respect black Africans But when you come As a son of the kingdom You compel them You force them To listen You compare them To listen In Russia It got so bad The influence Was so big Vladimir Putin You know Vladimir Putin President of Russia He made me Personal non grata To Russia Because you are Too dangerous He made me Like if I was A person Non grata In Russia I am not Welcome To Russia Because I am Very dangerous In my country We started Three political parties We are Controlling 34% Of the parliament Of the capital They said This guy is using Black voodoo African voodoo Look at the voodoo Here To become a son Of the kingdom I saw the downfall Of communism The iron curtain Came down This is what happens When God Can find a son If God Has not left us A seed If God Has not left us A seed We would have Become like Sodom We would have Become like Gomara One thing Is needed A son Unto us A son Is given A son Is given A son Is given This is my beloved son In whom I am well pleased Listen to him Songs are answers Songs are solutions Songs are saviors Songs are deliverers Songs are led by the spirit of God Not by the vanity Not by the elements of the world God's dream about you Is that you would take your decision To become a son Don't just be a Christian Become a son Don't just become a churchgoer Become a son The difference Between you And son Is what Is knowledge Is knowledge Acquire more knowledge And you will become Very fast A son He is to blame He will solve the problem For you The problem Of knowledge He will solve it For you He will solve it For you And you can become A son Bishop Bishop My honor Minha honra Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you